Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Uma determinação boliviana que deveria durar apenas 15 dias está tirando o sono de donos de veículos e também de autoridades matogrossenses. É que a autorização de regularizar carros sem documentação naquele país já foi prorrogada duas vezes. E com isso, o número de roubos e furtos não para de crescer. De janeiro a setembro deste ano, a Polícia Civil já registrou mais de 2.400 ocorrências de roubos e furtos de veículos só na Grande Cuiabá. São carros de passeio, caminhonetes, motos e até caminhões. O índice de veículos recuperados é alto, cerca de 70%. Mas os que não são encontrados, muito provavelmente, tem como destino a Bolívia. Esta universitária acredita que o carro dela tenha sido um dos encomendados. Eu deduzi que realmente meu carro foi uma encomenda pela frase que ele disse na frente. Eu já estou aqui com a menina e o carro. Eu encontro com vocês naquele lugar. A incidência aumentou depois da lei boliviana 133, publicada em junho deste ano, autorizando a regularização de veículos sem origem comprovada. A medida foi uma forma de arrecadar mais impostos, mas abriu uma porta a mais para a receptação de carros roubados. Os deputados de Mato Grosso estão encabeçando um movimento para derrubar a lei que está ajudando a elevar o índice de violência no Estado, principalmente no que diz respeito ao narcotráfico e ao roubo e furto de veículos. Mato Grosso tem 983 quilômetros de fronteira com a Bolívia, sendo 750 de fronteira seca, o que facilita a travessia e dificulta o trabalho de fiscalização. Principalmente naqueles 28 municípios da faixa de fronteira, houve um aumento do roubo e furto de veículos. O Gefron conta com apenas 90 policiais. E segundo o coordenador do grupo, em alguns postos eles chegam a fazer a verificação de 7 mil veículos por semana. O ideal seria que o efetivo fosse de 450 homens. Por quê? Porque o governo do Estado adquiriu recentemente 10 veículos com tecnologia de ponta. Cada veículo desse vem com radar, vem com visor termal, visor ótico, que possibilita um monitoramento num raio de 15 quilômetros. A lei boliviana previa apenas 15 dias para a regularização dos veículos. E à época, o Ministério das Relações Exteriores daquele país anunciou uma ação conjunta com os países vizinhos para a devolução dos carros roubados. Porém, o prazo para a regularização da documentação já foi prorrogado por duas vezes e agora foi até novembro, motivo pelo qual já foi especulada uma possível crise política entre os dois países. Crise essa negada pelo consulado boliviano. Até o momento não existe nenhuma crise. Os senhores deputados que estão falando talvez desta lei é porque praticamente não a devem ler, não se informaram de ela, e tampouco procuraram vir aqui ao consulado, que nós com muito gosto damos esta lei 133, que é um saneamento de veículos para que tudo seja legal. Obrigado. 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 Obrigado.